Gente, estamos aqui no Central Park É aqui, é Central Park né que chama E aqui tá tocando uma bandinha de meninas Nós vamos encontrar com a Nayara do canal Quanto isso no Japão Então vamos lá encontrar com ela Como que chama esse aqui Guia? Oasis 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 Então aqui, segundo o nosso guia, aqui é o Oasis É bem famoso esse lugar E finalmente eu vim conhecer Conheço muita gente aqui dessa região que vem pra cá É o melhor lugar do Japão Ah pronto Tem água lá em cima né? Olha lá Tem água? Nossa Que legal Meio Temos uns panais gente Eu dei um presente Uma lembrancinha para Gente, ela é muito mais linda do que a managina Quase que a gente se encontra loira Loira branca, loira clara Quase Mais um pouco Eu vi que você platinou lá Você é tão passoso, bebeu Você é muito fofinho Gente, vão lá no canal Da Nai Enquanto isso, no Japão Talvez vocês já conheçam ela Com certeza Mas vão lá se vocês não conheçam A gente vai agora pegar um elevador Para ir lá em cima Você tem que filmar ali de baixo Para mostrar a água Chegou a ver? O menino me mostrou O Wade, ele me mostrou ali em cima Cheio de água, mas de perto Eu nunca fui É porque é muita escada Não pode filmar Não é só filmar os meninos que estão fazendo shows Eu nem quero mostrar eles Eu nem sei quem é eles Gostei, bem assim Chegamos Chegamos Gente, eu queria super vir aqui Super Mas eu sempre vejo a Nai com o Içal Toda vez tirando foto aqui Eu gravando Eu sempre vejo vocês E finalmente eu conheci aqui Agora vou mostrar para vocês como é aqui, tá bom? Tem águas Legal aqui, né? Eu acho que é E um dia que a gente estava aqui começou a tremer Um dia que a gente estava com a Simone Contábil Começou a tremer Então vem cá, vamos lá Vou mostrar para vocês ainda água Pode pôr a mão aqui, será que? Uh É Que legal Olha gente Olha Gostei Gostei E aí E aí Içal, tudo bem? E aí Tudo bom? O Içal do canal Enquanto isso no Japão Vocês vão lá se inscrevam no canal deles E eu quero saber uma coisa Uma coisa Antes da Nayara O que aconteceu? Como que é ter uma namorada assim tão linda? Porque ela é lindíssima, gente E ela é muito simpática Ela é toda Sim, isso é verdade Toda assim aberta, simpática Lógico, conversar, né? Como que é assim? Com certeza Ah, todo mundo elogia ela, né? Todo mundo gosta Você já acostumou? Já Todo mundo elogia a Nayara Fala que ela conversa bastante É divertida, né? Não, é? Gosta bastante de, assim Fazer amizade com as pessoas Conhecer pessoas novas Que bom que você gostou dela Nossa Ela, tipo assim No vídeo parecia que ela era, tipo assim Ela era simpática, mas não tanto Mas parece que isso é dela mesmo, assim Ah, sim, é verdade Parece que é o jeito dela, assim, né? Então eu gostei muito de conhecer a Nayara Ela vai ver isso só no vídeo depois Quando a gente tiver Quando eu colocar, né? Segredo, então Por enquanto é segredo E fala alguma coisa pra ela Que você quer falar do meu vídeo Que ela só vai ver depois Ah, pronto Eu gosto muito da Nayara Eu gosto muito de você, Nayara Eu te amo Por isso que a gente tá junto aí Há um bom tempo, né? Nessa caminhada Assim como você e o Ander, né? Porque assim, casal se completa, né? Casal tem que tá junto Pra todos os momentos, né? Bons e ruins também Então, é isso daí Vamos lá ver os vlogs deles Que são muito legais Muito divertidos É muito informativo também O canal de vocês Obrigado Eu gosto bastante Obrigado Né? Então vamos continuar passeando aqui Em Sakai Sakai, isso Uhul Às vezes a gente quer ir na roda gigante Só que a gente não sabe por onde que entra Porque ela fica, tipo, grudada no prédio Tem uma roda gigante, gente Ali, olha Aí a gente sempre fala E lá também tem um Don Quixote também Compreguiça E ela tá falando que lá é Não sei Acho que até de noite Que lá é É bem legal Então vamos tentar ir lá conhecer É o encontro das platinadas É mesmo, né? Gente, agora vamos entrar em mais um Don Quixote desse Japão Todo mundo fala, né? Ah, é Don Quixote dentro do lugar Mas tem uns lugares que são legais, né? Tipo, que vale a pena Uns donks, né? E esse daqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui de fora Ele é super mega iluminado Tipo, e tem umas pessoas que já estão atravessando Uma tigida verde Tipo, que legal, né? Eles são super legais Por causa disso Então Fecha o carro deles e passa, né? É Lógico Eles querem ser um espertão Ó, gente O donk é todo colorido Olha que bonito esse prédio Gostei pra caramba E na frente tem essa super mega roda Roda rolante Coisa rolante É, coisa, sei lá Iluminada Acho que ela fica bem bonita a noite, né? Isso Olha isso, gente Olha isso, gente Olha isso Olha isso, gente O que que é isso? Sal, vou te dar o minha guia Hoje tem, hein? Hoje tem, não tem, André? Vamos fazer a propaganda aqui É uma pergunta que não quer calar Sobra pano ou falta pano? Hoje tem ou não tem? Tem o quê? Rumba, rumba Isso aqui é Isso aqui é Aqui também, ó Pra dar uma valorizada, entendeu? Ai, hoje tem! Por isso que aquela hora eu vim aqui olhar Porque eu sabia que tinha essas coisas Não, essa aqui tá vendendo bem Aqui, adiante Nossa Cava aqui, ó Não sei pra correr, hein? Nem sei Não dá pra... Parina Pra correr é perfeito Fala, fala Ó, gostei dessa, ó Jeans e de oncinha Da Altid Nossa, fala sério, mano Valorizou total Gostou, eu tô tentando entender Ele tá tentando entender E atrás, isso aí é como? Vai no pescoço? Vai no pescoço? Vai no pescoço? Caraca, moleque E o japonês tá mó felizinho A sensação deve ser boa de vestir isso aqui Ou ele ganhou muito bem pra fazer isso, né? Também Gente, essas cuecas são demais, gente O Japão é bizarro, bizarro Fala aí, Nai Cara, só o Japão mesmo É que eu tenho que mostrar pra a dona Amélia depois Né? Né? É A mãe dele chama a Amélia E a dele também chama Gente O Anderson tá ali conversando com o primo dele Faz tempo que eles não se viam pessoalmente Mas agora eles estão se vendo Há um tempinho pra eles se encontrarem Então, olha Batendo o maior papo Olha, gente Essa toa, que linda Uhul Oi, gente Estamos aqui no gasto Jantando Nossas comidinhas Tá todo mundo aqui A gente tá conversando Tá super mega legal Eu pedi um franguinho Com salada E vamos comer E depois vamos embora Porque não pode ficar tarde, né? Porque amanhã tem que comer Então, gente Pra quem não sabe A Nai participou de um concurso De beleza Da revista Vitrine A gente tem que comer A gente tem que comer Eu quero ir para o Nishin Dizendo um concurso E como é que foi esse concurso? Na verdade eu recebi um convite para participar da organização Por conta do outro concurso em que eu tinha participado em dezembro Aí eles me conheceram e me convidaram pra participar desse, né? Aí era pra ser capa da revista do crime Teve uma eliminatória em Comac, que eu fui selecionada E afinal foi na Góia, na festa do Brasil na Góia Aí eu fiquei em segundo lugar Teve, eu acho que... Eu acho que alguém que está assistindo o vídeo já deve ter ido nessa festa, né? Talvez pode até ter visto você lá, né? Que é uma festa brasileira, né? Tinha muita gente E eu queria perguntar um negócio Tinha alguma... Desde quando você começou Tinha alguém que era negra lá, assim, no concurso? Tentando participar ou que foi... Tinha alguma negra, assim? Não Não? Não Tem algum critério, assim, pra eles fazerem de... De beleza, ou de racialidade, ou de ser mestiça? Não No outro que eu participei, que foi o Quality Que eu venci, né? Era separado a categoria de mulheres brasileiras e a categoria de mulheres latinas Que daí incluía a Paraguai, a Bruana, a Boliviana E as brasileiras concorriam separado Mas entre as brasileiras podia ter tanto descendentes de japoneses quanto não descendentes, que era o meu caso, né? E de outras que estavam lá também Agora dessa vez, era tudo junto, né? Só que no final não tinha nenhuma negra, né? Você chegou a ver ninguém tentando, nada? Aqui também? Não, não tinha nenhuma negra Desde a eliminatória não tinha É mestiço, né? Com negro, de americano, né? E tipo, são bonitas também Eu não sei, tipo, se... Se ninguém nunca tenta, ou se ninguém não acha, né? Ou se elas tentam e não conseguem passar, né? Não sei Eu tinha essa curiosidade Não, mas na seletiva podia se inscrever qualquer pessoa que quisesse, né? Aí, pra final, só foi realmente aquelas que foram selecionadas Mas na seletiva, qualquer pessoa que quisesse se inscrever, podia participar, né? Mas não tinha Obrigada Gente, olha que lindo que é aqui É um terminal de ônibus Da estação de Sakai Sakai Station É tudo iluminado aqui Foi bem bonito Ali tem um... Outdoor iluminado da Coca-Cola Muito bonito Essa é a cueca sensação do Japão Eu tenho que mostrar isso pra vocês, gente Olha Olha isso Cueca Gente, a gente tava falando disso agora mesmo E a gente se depara Tô besta Não, tem pra vender O pior que você tem pra vender É porque tem gente que compra E se tem gente que compra É porque o Japão é bizarro Muito bizarro Vocês já conhecem o Japão por essa fama, né? De ser bizarro, mais cara Mas o detalhe é que ali só tá de frente Porque o verso daquela cueca é fio dental Pelo menos a do Don Quirote era, né? É É muito mais sexy de trás Só que não Essa estação é muito, muito, muito linda É muito linda, gente, aqui Nossa Olha que bonito que tá aqui, ó Muito linda, gente Tá garuando É Olha ali a estada Ai, gente Que é muito linda, cara Tô apaixonada Quero voltar em Sakai E eu quero que eu me volte pra Sakai Tomara que a gente venha pra cá mais vezes, né? É, venha mesmo Porque a gente venha pra morar aqui já E a gente vai pra Sakai, pra Kamimaeza, pra Kani Né? Olha só Que lugar lindo, ó Vem cá Uou Olha, gente Isso muda de cor Olha esse chão, gente Que legal Gostei Eu quero vir morar aqui Eu quero vir morar aqui Ai, Sal O que que você mordeu as bocas? A boca É a mordida de bem isso aí É, Sal, não É Ele falou assim Hum, aquela cuequinha Aquela cuequinha hoje à noite Vamos fazer todo mundo assim Tá, vai Gente, eu quero agradecer Esse casal fofo e lindo Que veio aqui Conhecer a gente Encontrar com a gente Dar risada com a gente Foi muito, muito legal Demais Ela é muito divertida, gente Eu pensei que ela era doidinha assim no vídeo Mas ela é pessoalmente E é um amor de pessoa Muito obrigada, né? Nada a vocês Por vir aqui encontrar a gente Vamos encontrar mais vezes Vamos O sal também é muito gente boa também Obrigado a vocês A minha saiu do trampo lá A gente veio direto pra cá Não, mas toma aí Toma aí Obrigada Gente, vamos lá no canal deles Aqui no Japão, tá bom? Aqui no Japão? Aqui no Japão? Aqui no Japão? Aí não Gente Não, tá certo Estamos no Japão Não é gente É aqui no Japão É aqui no Japão Aqui no Japão Tá certo É tanto canal com esse negócio de no Japão É que eu agi que você ficou pensando Agora que é a sensação do Japão Também, também Não, mas é que é muito canal, gente Esse negócio de aqui no Japão Não sei o que no Japão Não sei o que no Japão Então vamos lá, gente Se inscrevam no canal Enquanto isso no Japão Vocês viram o make-off Que eu errei Que eu vou deixar, tá bom? Mas, então é isso, gente Obrigadão mesmo, tá bom? Gente, sei que vocês pessoalmente Vou terminar o vlog de hoje aqui com vocês E amanhã tem mais vídeo Um beijo e até mais Tchau Oi, bom dia Obrigada Oi, bom dia Prazer Oi, bom dia Tudo bem, né? Oi, bom dia Prazer, tudo bem, Michelle? Bom dia, Michelle Oi, tudo bem? Quem que é? Michelle Oi Prazer, Luiz Onde que eu fico? Vai, vai, vai Vai, vai É uma prova legal É uma prova pra se divertir É um time Cada um vai estar fazendo a sua parte Pra todo mundo sair bem Pra todo mundo sair bem Isso Tchau Onde que você vê Tchau Onde que ele vai